Não prometes cuidar Já foi tempo Do quê? Quero aproveitar Já não penso Onde podíamos estar Onde podíamos estar Vá! Será que fui? Eu fui alguém Nesse teu mundo Onde não entra ninguém Será que tens Vontade para dar Talvez eu tenha tempo Para esperar Olhas para mim Já não sou eu Hoje o teu mundo Já não é o meu É sim, não chegou, é sim, não! Ainda as voltas Damos Volteis que a vida dá E se tu voltas Eu Não prometo esperar Já foi tempo Do quê? É sim, não! Já não penso Onde podíamos estar Ainda as voltas E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo que eu vou lutar Já não penso onde eu podíamos estar Agora quero essas mãos cá em cima Toda a gente quer essas mãos cá em cima Quero tirar uma foto a convosco Pode ser ou não? Agora dá uma luz no pulo Isso Essas mãos cá em cima Desliga-me só estas em cima Essas mãos cá em cima Um Dois Três Mantenha ainda Um Dois Três Mantenha Essas mãos cá em cima Vocês estão prontos? A energia tem que estar em altas, ok? Bora lá Um Dois Um Dois Três Andas às voltas nas voltas que a vida faz E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo que eu vou lutar Tchau Dchau Tchau Dchau Tchau Dchau E se tu volte a ser E se tu volte a ser E se tu volte a ser Passo mais E se tu volte a ser